Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre limpeza dos bicos injetores. Limpa ou não limpa? Fica ligado nesse vídeo. Bom, muito se fala aí, né, se limpa ou não limpa bico ou injetor. Então, eu vou dizer o seguinte, quando você vai falar, às vezes, com algumas marcas que vendem bicos injetores, às vezes até mesmo com a própria montadora, você vê uma recomendação de não limpeza. Mas é curioso porque, muitas vezes, essas próprias marcas vendem o equipamento de limpeza dos bicos. Então, há uma contradição aí. Número um. Número dois, na hora que você cai pra dentro da oficina e você tem lá, por exemplo, na hora que você passa o scanner e acusa um bico injetor com algum problema, e você vai lá e mede a vazão e vê que realmente está com problema, você limpa o bico injetor, coloca no carro, ele volta a funcionar. Então, na prática, a limpeza de bico injetor tem, sim, dado um resultado muito bom. O que é curioso é que o bico injetor é um componente muito caro. Dependendo do carro, aí você chega a gastar 12, 15 mil reais de bico injetor, né, porque era uma peça extremamente sensível. E, inclusive, né, a pergunta que chegou pra gente, para além de ser limpa ou não limpa, se existe uma recomendação periódica, né? E o que a gente tem notado entre um consenso da maioria das oficinas é de que, se a cada 10 mil quilômetros, quando você faz as suas revisões, você aproveitar e fazer uma limpeza já um pouco preventiva, a chance de você ter um problema mais sério na frente, um entupimento que vai ser inevitável, né, a falta de lubrificação e uma série de outras coisas é muito mais difícil. Então, veja, ninguém está dizendo aqui que é uma regra, que existe uma recomendação de que, a cada 10 mil quilômetros, você aproveite, passe os bicos aí em máquinas apropriadas que fazem ali a limpeza e medição de vazão do seu bico injetor. Bom, diz aí o que é que você achou, que você limpa ou não o bico injetor. Conta pra gente. Valeu!